Um dia vestido de saudade viva Vai se ressuscitar Casas mal vividas, camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta, de toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta, de toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Música Música Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Música 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 Tchau, tchau.